Boa tarde, hoje é 18 de março, são meio-dia. Meu nome é Henrique, sou médico em Vitória, no Espírito Santo. Queria pedir a gentileza de vocês passarem adiante esse vídeo e todos os outros contando informações técnicas e responsáveis, porque eu acredito que só tem um jeito de a gente sair desse limbo do coronavírus, é via educação. Bom, é matemático. Eu queria dar dois panoramas matemáticos e a gente vai fazer uma soma desses dois panoramas para vocês entenderem o que está acontecendo. A doença, nos casos graves, evolui para um negócio chamado insuficiência respiratória aguda. O que é isso? Seu pulmão para de funcionar e eu, como agente de saúde, coloco um tubo dentro da sua garganta e coloco esse tubo acoplado num aparelho chamado respirador. Esse aparelho, chamado ventilador mecânico, respira para você. Fechou? Quando o doente fica grave no coronavírus, não tem o que eu fazer, a não ser colocar você nesse respirador e esperar de 15 a 21 dias para conseguir tirar você. Essa é a média de intubação hoje na Europa. Fechado? Na outra mão está uma outra conta de matemática. Os doentes ficam graves na mesma proporção que existe doente. Então, não tem como eu ter dois doentes e 25 graves. Isso não vai existir. Vai existir muito doente, muito doente, muito doente e a quantidade de doente grave que vai precisar do tal ventilador mecânico é proporcional. Quanto mais doente eu tiver, mais doente grave eu tenho. Fechou? Se eu unir essas duas contas de matemática, isso é muito preocupante. Por quê? Porque eu tenho no país X aparelhos de ventilador mecânico. Eu tenho um tanto em Vitória, um tanto em Vila Velha, um tanto em São Paulo, um tanto em Bom Jesus, um tanto em Belo Horizonte. E eu vou ter, se eu não tiver controle da doença, 2X, 3X, 8X de doente grave. Meu amigo, se eu tenho 10 aparelhos e 40 doentes graves, eu sinto te dizer, tem 30 que vai morrer. Porque na doença, ela cursa com a necessidade do respirador mecânico. E é um para cada doente. A princípio é um para cada doente. Como é que eu vou fazer? Então, só tem uma única coisa a ser feita. Isolamento social. Não tem o que fazer. Meu amigo, não é para ir na igreja, não é para ir no bar, não é para ir na academia, não é para ir no clube, não é para ir para a escola, não é para jogar a sua pelada, não é para ir dar volta no shopping, não é para ir para a praia e também não é para ir trabalhar, se você pode não trabalhar. Aqui entram dois aspectos importantes. Quem pode ficar em casa, faça esse favor a quem, infelizmente, não pode ficar em casa. Diminua a quantidade de gente na rua, porque diminuindo a quantidade de gente na rua, você diminui a quantidade de gente doente. Se você diminui a quantidade de gente doente, você diminui a quantidade de gente doente grave. Se isso acontece, a quantidade de ventilador vai ser suficiente e não vai morrer gente com falta de assistência, que é o que hoje acontece na Itália. Se você tem que trabalhar, necessariamente, um metro, um metro e meio de distância das pessoas, da sua frente, use para abrir porta, apertar a cor de elevador, encostar nas coisas do ônibus, a sua mão não dominante e não coloque, depois de encostar em absolutamente nada, a mão no rosto. Porque se você tiver o vírus na mão e ele encostar na sua mucosa de boca, nariz ou olho, necessariamente você está doente a partir daquele momento. Preste atenção, a doença fica duas semanas sem dar sintoma nenhum. Aquele cara do seu lado que aparece absolutamente saudável, ele já pode estar eliminando o vírus. Então não tem como, para quem sai na rua, não tem como você saber se você pode ou não pode encostar no sujeito, encostar na maçaneta que ele pôs na mão, encostar num produto de prateleira que ele pôs na mão. Então qual que é o ideal? Lave a mão depois de todo o contato da sua mão com qualquer superfície. Fechado? E é um outro pedido. Você, empregador, pensa duas vezes, cara. Se você realmente precisa do seu funcionário naquele dia, daquela forma. Se não está na hora de você dar uma outra função para ele, se ele não pode cumprir de um outro jeito. Fechado? Por último, eu queria alertar vocês do seguinte. A população que mais fica grave são os idosos e com doença. O cara que tem pressão alta, diabetes, já infartou, já teve derrame, ele tem algum trem que já aconteceu com ele. Não precisa ser essas coisas tudo junto, não. Basta que ele seja idoso com mais alguma coisa dessa. Meu amigo, não é só ele que fica grave, não. Ele é o que mais fica. Mas você com 30, com 40, seus filhos, sua esposa, também pode ficar. A taxa de doente grave para a idade produtiva economicamente, entre 30 e 50 anos, beira 2 em cada mil. Um em cada mil. Se você for um em cada mil escolhido, não vai ter vaga para você de UTI, se você não der um jeito de fazer isolamento social. Por gentileza, pare de sair na rua à toa. Não é férias. Isso é extremamente necessário. Esse país está para viver uma epidemia assustadora em 3 semanas. E a gente só tem um jeito de resolver isso, através de educação. Não tem remédio, não tem vacina, não tem perspectiva para que isso chegue tão logo. E isso não dura duas semanas. Dura três meses. Dois, três, quatro meses. Essa educação é extremamente importante. Só tem esse jeito de a gente fazer os nossos entes queridos não passarem por um mau bocado. Boa sorte. Evite o contato para quem tem que ter contato e para quem não tem que ter ou achar uma outra possibilidade. Fique em casa, pelo amor de Deus. Boa sorte e vamos para frente.